Ai, 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 ai E a mulher começou a discussão, mas é claro eu lhe dei atenção Eu peguei o meu celular, sei lá de WhatsApp e chamei meu irmão Perguntei onde era o homem, e hoje a noite ia aparecer Na sequência ele quer o estado e parar o que que é o cara do bruxo Muito obrigado, mulher então eu vou lá pro janela Foi, vai ter uma hora, é uma nela Vai ser uma óssea é uma dela Vai ser uma óssea é uma dela Obrigado, palmeira que tamo é toda cura dela Vai ser uma óssea é uma dela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Senador é funcional, é a cidade de lá Sabe aquelas minas cachorras, piranha, sapeca Então pode trazê-las com R7 Dá um trato, põe no perigão Então cancela as moças de família Sai daqui na meta, na favela É só pegar a mina, permaça Só que é fácil, assis zaldo, chika dela Só que é fácil, assis zadow, chika dela Nós pega motana, chika dipois soltana Pengsoltana, 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 pengsoltana Ui, u'uma cota, u'uma cota, u'uma cota U'uma cota, u'uma cota, u'uma cota U'uma cota, u'uma cota, u'uma cota Uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Essa é a onda, essa é a onda De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional